Apoio Autoelétrica Bom Jesus A polícia militar registra mais um acidente, agora na MT-770, um veículo Gol, ele bateu aí numa anta, ele estava aí conduzindo o seu veículo, é um morador de Araputanga, muito conhecido e amado pela população de Araputanga, conhecido como cunhado mecânico E ele infelizmente teve aí pela sua frente uma anta, ele estava aí numa velocidade e que socou contra essa anta e seu carro também bateu em uma árvore, infelizmente com a força do impacto que teve ele veio a óbito Então a gente pede mais uma vez aí a você que trafega aí pelas MT's daqui da nossa região, tome muito cuidado com os animais silvestres aí nas MT's Veja como ficou o veículo após se chocar aí com uma anta e infelizmente Araputanga está em luto a perca aí de um morador de Araputanga, um mecânico fantástico, como a gente ficou sabendo, que tinha aí um apelito carinhoso, como era conhecido, cunhado Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL